A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos o compromisso da oração, da prática religiosa Nós temos o compromisso de fazer o bem a todas as pessoas Mas existe um diferencial Alguma coisa que deve ser bem própria nossa Nosso Senhor coloca o modelo da perfeição Onde? No alto É preciso olhar para o Pai do céu Perfeição como a perfeição do Pai O Pai que nos deu a vida O Pai que nos ama de verdade Esse amor de Deus que nós acolhemos E com o qual nós também nos comprometemos A medida do amor de Deus É amar sem medida A medida do amor com que nós precisamos Também servir as outras pessoas Perdoando, indo além dos limites humanos A medida é amar também Sem medida A medida do amor está no céu Não está aqui na terra Aqui na terra você pode ter normas De boa convivência Mas no céu você tem a norma da perfeição É palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto